Música Oração dos fiéis, missa e caristia e tacitolo, se usa a linha materna, nem. Daudão e parte igreja local, a mutuco governo continua a rala a preparação da missa e tacitolo, deve ser presídio, o si Papa Francisco, e a preparação na secção liturgia para a missa e caristia, a mutuco sua santidade, Papa Francisco, comissão organizadora, uma credeninha, prepara-se a oração dos fiéis, o lian maternanen, macarranesan, lian mambai, macassai, bunak, galolen, baikeno no fataluco. O si oração dos fiéis deve ir, depois de discussão, o si comissão, uma credeninha, decide, pelo menos, dialeto nen, no dialeto nen, idanei, depois vigário geral, vigário geral, lentolo, decide, a tu haruka, emanainé, nevei, lê, lê, oração dos fiéis, iranei, tuir, idade, idade, nindialian. Portanto, primeiro, mambai, se lê, o si, se a, senhora Aida, e o si, vigararia hermeira, do macassai, senhor Rubem Bosco dos Santos, o si bunak, senhor Francisco Miguel Martins, o si, lian galole, senhor Januari Soares, o si, lian baikeno, senhora imaculada Maria Luisa da Costa Pereira, do si fataluco, senhor Lorenzo Fernandes. Ema hirak, de, naran hirak, de, ratoba vigário geral, idade, idade, e depois vigário será de, contacto, o amo parruco, atubele, gili, ema, ema sira neve, lê, diak, nomos iha mental, pelo menos em igreja dinian, o dinonebele, oração dos fiéis, e a dia leito nen, neve, sa igreja local prepara. Leitor oração dos fiéis, Fabrizio dos Santos, exposto no Zanuário, Natalino Soares Silva, sente orgulho, tamba bele retom fierro se uma creda, ou de sai leitor oração dos fiéis, Bamiça, iha, tacitolo. Hau sente orgulho, tamba, entre hermeira o antoma, ha hau, sira hili, hanesang, eme de neve, leitores oração dos fiéis, hanesang, ema, um ano, senta orgulho, tepebes, tamba oportunidade fura, e a visita para a Papanheida, neve, hau bele, sa igreja, nesang, eme de torres oração dos fiéis, hanesang, ema, um ano, senta orgulho, tepebes, manu. Salmente, hau, agradecer a Maroma, tamba, o evento especial, e da neve, o sua santidade, e minha presença, e o timor, hau, anesang, paro, que ano, se eu, você, paro, que manatuto, hau, sinta contente, no orgulho, tepe, hau bele, ha, claquem, maroma, e o si, liam, materna, galolén. Tamba, hanesang, peregrinos, hau, caro, para a soro, sua santidade. Ma, e be, esperança, e da atulene, me, hanesang, surpresa, e da bahau. Miti, conchene, tamba, hau bele, representa, liam, galolén, liam, e a oração dos fiéis, e a, taçitolo, e a, missa, campal, neve, makadiriz, e o si, sua santidade. Leitor, siraba, oração dos fiéis, macanesan, fabrizio, dos santos expostos, Sele, holian, mambai, Ruben Bosco dos Santos, holian, macasai, Francisco Miguel Martins, holian, bunak, Januario Suárez, holian, galolén, Imaculada Maria Luisa da Costa Pereira, holian, baiqueno, Laurenzo Fernández, holian, fataluco. Enquanto, Zeferino Suárez dos Santos, suicidio, cese, maliana, Maxi, sai, leitor, hija, missa, solene. Leitura, hija, missa, eucaristia, amonto, co, papa, Francisco, hija, taçitolo, fote, husi, memoria, loro, nossa senhora da graça. Enquanto, Nailulik Siraneve participa e a missa refere, seja Thais Kazulamutin, equipa cobertura, GMN.